Meus queridos, hoje o negócio é o seguinte, estamos aqui pra mais um vídeo de All Star Tower Defense Caramba, mano, eu nunca achei que eu diria isso, mas eu estou viciado Eu tenho que assumir a vocês que eu tô curtindo pra caramba, eu tô gostando muito Porque, cara, All Star Tower Defense só perde, na minha opinião, pra RPG Mas, cara, na minha opinião, tá? Porque eu gosto pra caramba Mano, All Star... Mano, eu tô curtindo muito, é isso, eu tô até bugado, tô falando tudo torto E eu quero lembrar vocês que, mano, tem vídeo de Roblox todos os dias aqui no canal, tá? Às 11 horas da manhã e às 17 horas da tarde, todo dia vídeo novo pra vocês Beleza? Então já ativa aquela notificação, se inscreve e manda esse vídeo pra um amigo Se você puder me ajudar aí, compartilhando E hoje, hoje, pessoas que querem se juntar ao time dos players de All Star Hoje, Laurinha está aqui comigo, ela estava no vídeo da atualização, a gente não jogou Meu amor, por que você tá pulando com ele? Pode ser Não sei, ele veio aqui me olhar, eu tô pulando com ele, não sei nem quem é Vem aqui pra pessoal ver como sua skin ficou Olha aqui, galera Olha lá Ela fez suas aquisições Bom, vou falar aqui da minha skin, blusinha Gente, só tem mostrando a barriga, tá? Só tem mostrando a barriga, não é porque eu queria mostrar a barriguinha, não Aqui eu tenho uma calça de Katsuki, um bootzinho branco, um meu cabelinho aqui na prancha e... 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 o melhor de tudo Eu sabia que você tinha asas Não, não tenho Mas temos o The Pig e eu tenho a aura da Sakura também aqui comigo É, e daí eu fiquei com inveja que a aura tinha um porco, eu coloquei um do meu ombro aqui, ó É, e eu tenho um Goku aqui, ó É, eu montei, eu montei, ele é azul Bom, mas rapaziada É o seguinte, Laurinha Ah, não sei, não sei, mas Laurinha, é o seguinte Hoje você irá aprender a jogar Tower Defense com a gente E pra isso, a primeira coisa que você precisa fazer é equipar seus personagens Você já, tipo, você já comprou uns lá que eu tinha falado pra você ir lá e comprar alguns personagens Mas agora você vai equipar, então você clica aí no seu inventário Eu comprei nada, meu filho Comprou sim Você clica no seu inventário e equipa Provavelmente você vai ter dois aí Você equipa os dois Clica cada vez em um e clica em equipar Ah, eu já tô vendo que você já apareceu com o Gokuzinho aqui, então tá filé Agora, é só você me... Ela clicou no invocar, certeza É verdade Ai, ai, taran, taran, nada aconteceu E aí, Jôzinho, eu consegui aqui Olha aqui no meu ombro Ah, o Goku Super Saiyajin, mano Tom, agora vai tá bom Mas, ó, Laurinha, vem comigo Tá A gente precisa ir, cadê... Pera, tô te levando... Aqui, ó, modo história Que é onde a gente vai começar a nossa jogatina Bom, eu tenho completamente certeza que você irá se divertir, irá adorar este mundo De All Star, ó Vem aqui nessa sala que eu vou criar aqui E provavelmente eu vou ter que criar o level 1 Não sei se eu tenho que criar o level 1 pra você Eu vou criar o level 1 E a gente vai ir do level 1 Vamos embora Iniciei Está Nossa, que loucura É Eu descobri algo que, tipo, pra aqueles caras não ficarem entrando aqui Tem um botãozinho que tu clica lá em cima que só deixa os amigos entrar É, então, eu depois de um tempo eu vi isso daí Mas agora está tudo certo Bom, Laurinha, seja bem-vinda ao mundo de All Star Tower Defense Nossa, que azul lindo O que eu descobri e o que eu aprendi Existem alguns personagens que atacam na terra e outros que atacam no céu O Goku, ele ataca no céu Então você só consegue colocar nessas partes mais em cima aqui Então se você clica no seu Goku Ah, sim E daí você, com o botão direito, você gira a câmera se você quiser girar É, eu ia falar pra você colocar aqui perto do nosso, mas está suado Eu tenho como pegar? Você vai vender, mas você vai perder grana Mas deixa aí, deixa aí Beleza Ó, a rodada vai passar E o que a gente não pode deixar acontecer? A gente não pode deixar esses bonequinhos Que vestirem aqui, né? Exatamente Se você quiser ver a vida deles, você passa o mouse em cima que vai mostrar a vida A cada rodada a gente ganha uma quantidade certa de grana Você tem duas opções Ou você coloca o seu outro personagem que, pelo que eu sei, é o Naruto Só que ele fica no chão Mas o que eu fiquei sabendo é que, assim, ele é um... Tipo assim, é melhor a gente continuar com o Goku Então o que você faz? Você clica no seu Goku com o botão esquerdo E clica numa opção ali escrito Atualizar Se você tem a quantidade de grana que aparece em cima ali dos seus personagens Você vai conseguir atualizar ele Então é só clicar com o botão esquerdo em cima do seu Goku E clicar em Atualizar Tá conseguindo? De embora Não, aí você clica com ele na parte vermelha que não vai dar pra colocar Você clica no seu Goku que tá no mapa É, mas não tá aparecendo nada Você tá clicando com o botão esquerdo? Ah, é com... Ah, sim, Atualizar Mas eu não tenho grana, eu acho Aparece ali em cima a grana que tu tem Olha em cima dos personagens ali que tá ali embaixo É um número verde com um Szinho É o tanto de grana que você tem Aonde tá escrito nível 15 Ali embaixo com cadeado, ali em cima é só a grana Ah, sim, eu tenho então Então, atualizei Aí você atualiza e ele vai ficando mais forte Você pode ver que ele foi pra 40 de damage Se você clicar em cima dele, você vê tudo Então, ali é damage, 40 de dano SPA é a velocidade de ataque E RNG é o range Que seria tipo assim, o alcance dele E o Monteiro tá lascando de jogar Goku Black aqui Eu só tenho um Goku? Não Você tem oito, se eu não me engano Você pode colocar até oito Gokus Mas o único que você tem é esse aí Ah, eu não tenho Não, eu coloquei outro Sim, é isso Você pode até colocar oito Gokus Mas o único modelo de Goku que você pode colocar É o Goku normal, entendeu? Ah, sim Eu não tenho Black, você quis dizer, né? Exatamente A Laurinha já tá pegando o fragante aqui E você pode ir colocando mais ou dando upgrade Outra coisa que eu descobri é que se você não dá upgrade Tá vendo aquela tropa que tá escrito poderoso? Ah, sim, sim O que tem um negocinho, um ícone vermelho, né? Aham, esse Se ele tá escrito poderoso ali em cima Se o seu Goku não tá level 2 Igual tá acontecendo aqui Ele não vai atacar Então é sempre bom você upar os seus Goku Pra eles ficarem fortes Então eu já vou upar o meu que tá aqui Porque caso passe Já tá lá, protegendo Beleza Deixa eu te perguntar uma coisa Como eu faço pra virar mesmo ele? Como assim virar? Como assim? Ah, você clica com o botão direito E arrasta a sua câmera É sempre bom, pelo menos uma dica que eu gosto De tirar o zoom do personagem Aí é só você rolar a bolinha do mouse pra trás Aí é bom você tirar o zoom Não, deixar tipo no mais pra trás possível Que aí você consegue ver o mapa inteiro Tá, mas eu não consegui virar ele Não, não precisa virar Não precisa Ele vira sozinho Se você, por exemplo Que clicar com o botão esquerdo nele Ele vai mostrar uma bola Essa bola é o range dele Então se você Tipo assim Você clica e vê até onde ele vai alcançar Geralmente nesse caminho marrom Que tá passando aqui É onde as tropas vão vir Então se você clica ali E vê até onde ele alcança Tá certo, pronto É isso aí Beleza Ah, então GG E o meu narutinho? Eu sou narutinho? Se você quiser colocar Você pode colocar Mas não é muito bom Melhor só os gokuzitos É melhor colocar o goku primeiro E depois você coloca o naruto É que o naruto Ele dá 10 de dano só É pouco, né? O naruto pode ser meio duro às vezes Ele dá 10 de dano Mas ele ataca mais rápido Então tipo E se eu colocar Vou colocar um aqui na frente então Coloca aí Só pra você ver Ué? Pra onde ele foi? Você só não pode colocar Em nenhuma parte vermelha Tem que ser na parte verde Coloquei Vamos ver Olha lá, jogando a kunaizinha Olha lá, olha lá Ah, ele acha que essa kunai Vai fazer o que nos bichos? Os bichos estão passando É tudo Eu acho que tá de boa Porque como é o monteiro Já é um pouquinho mais forte O nosso goku black E por que eu não subo de level? Porque você tem que esperar terminar E ó Sempre que você ganhar grana Upa os goku, tá? Não esquece Tá, o naruto não, né? Você pode upar o naruto Mas vocês não estão upando nada Porque vocês estão fracos A gente tá upando Você que não tá vendo Olha, se você passar por cima Dos meus goku Você pode ver, ó Eles estão level 2 Passa o mousezinho Por cima dos meus goku black Tá aqui, ó Você pode ver Se você ver uma barrinha vermelha É o level que eles estão Então, tipo assim O meu já tá level 2 Ok Vamos pra próxima horta Já chama na próxima horta E aí, galera Vocês gostaram de como ficou a minha skin? Queria perguntar pro pessoal Ficou bonito Ficou bonito Ficou legal Certeza Não pareceu que ficou Eu gostei desse sorriso com o gato Gostou? X E X Você sabe que é o mesmo sorriso que o seu, né? Só que o seu sorriso tá tampadinho aí Porque você tem bapho Aí tem que usar máscara Que isso, amor Não era pra ter falado Não, desculpa Bom, deixa eu ver Ó, cabe um gokuzinho aqui, ó Perdido Eu vou ocupar meu narutim, vamos ver Ó Meu Deus Ele tá com o chakra da... Da Kyuubi Olha lá, olha lá Se você upar ele de novo Ele vai virar raposa com cauda O primeiro estádio Eu vou upar, eu vou upar Olha lá Olha lá, olha lá Que bonitinho Olha aqui, Monteiro Ele tá com a cauda Eu tô vendo Ele tá bravo Ele tá com uma cauda E ele ataca rápido pra caramba Ó, gostei disso aqui, hein? É maneiro Só que fica difícil Conforme vai passando os níveis Tem, tipo Qual nível a gente tá? No primeiro? Um Mentira Não, é que, por exemplo São assim, ó Se você olhar ali em cima Tem onda 10 de 15 Esse é a quantidade de... O que que seria a onda? Seria o Wave O Wave é cada vez que Uma certa quantidade De personagens vai sair da nave Quando a gente termina de matar Essa quantidade Vem a Wave 11 E assim por diante Quando a gente chegar na 15 E ali, se você ver Ali no final Tem um negócio escrito Chamado Defender Aqui onde eu tô, ó Se você ver ali Onde eu tô Escrito Defender A gente não pode deixar Os personagens Dar o dano suficiente Pra matar aquilo ali Se matar isso daqui Destruir isso daqui A gente perde Então é isso Tower Defense As torres defendem Isso daqui Quando a gente derrotar 15 de 15 A gente vai ter terminado Esse nível Que seria o nível 1 Aí a gente vai ganhar XP Vai ganhar diamante Vai ganhar tudo Personagem Nossa, eu Eu tô ganhando grana Muito rápido Então, tem que Tem que ir gastando Panos Goku Panos tudo que dá Tá, eu tô upando Vou pra meu Gokuzinho Que dá ponto Ai, gente Eu tô tão orgulhosa Do meu Narutinho Narutinho E ali em cima No canto direito Você pode ver ali em cima A questão do dano Eu, por exemplo O Montero, por exemplo Deu 21 mil de dano E eu dei 11 mil Nossa, eu dei muito pouquinho É, porque tipo Que nem a gente comentou Você tem que upar Eu tô fraca, né É, o meu O meu Goku Black No level máximo Ele dá 303 De dano por ataque O seu Goku No level 3 Que tá aqui Ele dá 57 Nossa, meu Goku Ele tá fraquinho ainda Se você treinar E evoluir um pouco Ele vai ficar mais forte Sim, sim Entendi Nossa, é uma barulheira ali Meu Deus Ele tá carregando O Kamehameha Mano, eles não estão Nem saindo da nave Eu tô pequeno Narutinho Nale do fim Eu queria saber Quanto que meu Narutinho Tá dando de De dano aqui Ele tá empenhado 28 28 por ataque É pouco, né É bem baixinho Ai, Narutinho Pronto, deixa eu upar Meus Goku aqui O Montero O Montero Só tá dando mais dano Porque ele ocupou A primeira fila ali Senão É verdade É verdade É verdade Eu fui explicandinho pra Lara Ela só foi enfiando o Goku ali Meu filho É Despertinho Eu não pensei não, galera Não Eu apenas pensei Pra gente não perder Saúl Eita Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Todos meus Goku aqui Tão no máximo Então Todos os meus Tão no máximo Ah, já já tu me passa O Joãozinho O meu Goku ali Do cabelo amarelo Ele chega Ele pega até aqui, ó Caramba Ele tá pegando Até aqui onde eu tô, mano Se eu chego no level 3 Eu não consigo Upar mais, né Depende Depende de personagem Tem personagem que dá Tem personagem que não Depende muito do personagem O que eu descobri É que existem personagens Que, por exemplo Quando você dá pra colocar O personagem ali em cima É o aéreo E embaixo Tipo Os terrestres Que deles não dão dano Em tropa aérea Se vir alguma tropa Voadora ali da nave Os que são terrestres Não vão acertar Ah, entendi Ô, não sobrou nada Você passa aqui pra eu Não Coloca lá no final Olha o meu Gucuzinho aqui É, ele tá Ele tá liberando Caiuquem Parece É, eu acho Será? Ai, ai Tá fácil Tá Serialmente fácil Manda vem a próxima Para de falar Que vocês vão se lascar Não, gente Não se lasca agora não Laurinha Ah, aham Vou colocar uns aqui também E aqui a gente fica Até amanhã Não, até a onda Até vencer É, se passar essa onda A gente ganhou Ah, é? É, 15 de 15 ali em cima A gente ganhou? Ainda não Ainda não Tem que terminar isso daqui Ah, tem que terminar Dos bonecos aí, né? É, tem que matar todos Ah, por favor Meu Deus do céu Monteiro lotou de Goku Ó, tá passando um, hein Não, relaxa Não vamos passar, não Ah, eu fico nervosa Fica tranquilinha, Laurinha Fica tranquilinha O meu Goku Pra você ter noção 3 mil, mas eu tava bem fraquinha, né? É, você tá Ó, e aí no final Vem esse mini-chefe É só a gente matar o mini-chefe Que no caso aqui é o Galdo E daí Vitória Aí é GG Matou o mini-chefe Já era, ó Mil de vida Acabou GG Aí, ganhamos Nossa, GG Caraca, mano Arregaçamos Aí todo mundo ganha esse negócio aqui Como um soldado alienígena Aham Que ele serve pra gente evoluir Quando a gente conseguir mais personagem Entendeu? Por exemplo Se você tiver vários Goku aí Tu consegue evoluir Aham Tá Eu quero ver o que Mas assim O que eu ganhei agora? Eu O pende pra um Level 1? Agora provavelmente você O pôr pro level 1 Eu peguei level 10 aqui agora Ó, é Você subiu uma quantidade legal E se você clicar ali em tarefas No canto esquerdo Você vai ver que você concluiu algumas tarefas As tarefas que você concluiu Tá escrito reclamação Aí é só clicar em cima várias vezes Até ficar tudo vermelho E você pode também ver a questão das tarefas diárias Então tem as tarefas normais e tarefas diárias Se você pegou tudo Só clicar em tarefa de novo E já era Quando você conclui isso Você ganha gemas Uhum Beleza Eu tô com 425 diamantezinhos Ó As gemas são os diamantezinhos? É Aham Eu acho que é diamante Mas eu tô falando gema Vamos pra mais um modo história Porque eu acho que se a gente passar mais um modo história Você ganha diamante suficiente Pra rodar mais 10 vezes de novo Tá Fechou Então aqui ó Agora eu entendi Agora o monteiro não vai se safar Ó Level 2 já E vamos embora Eu tô pequenado Uhum Ó e aí a gente vai indo Vai indo Mas é que também a gente tá com os nossos personagens um pouquinho já upado Amor Então tipo a gente tem um pouquinho de vantagem Entendeu? Sim Já vou chamar a próxima onda Isso aí Não tacar bala Nossa Me lasquei Por que? Ficaram minhas vagas ali no começo O Joãozinho dá mais dano do que eu Ele tá preocupado com o meu dano Eu quero o pá Aham Nossa o monteiro ele consegue ser competitivo até nisso daqui Eu nem sou competitivo galera Não É não É não Isso não é nada Imagina se não fosse Não imagina se fosse Chama a próxima Essa aqui é level 1 João? Essa aqui é level 2 É só pra Laurinha dar numa sustância Porque eu não sei se a gente pode ir pra um level mais pra frente Pra dizer a minha verdade Eu acho que não A gente pode ir até o nível 3 Se a gente conseguir o nível 3 a gente consegue o nível 4 Aí vai indo se eu não me engano Só que o nível 3 João é muito difícil Eu perdi na rodada 2 sozinho Cara eu acho que eu tô no nível 4 Eu já ganhei o nível 3 sozinho Ah tu já ganhou o nível 3? Já acho que o pai tem mais habilidade que o Monteiro né O seu boneco aí Tira 300 e pouco de dano Ah mas precisa ter um cérebro né E o Monteiro não tem Tem não? Não É depende Depende né O Joãozinho já me passou Te dou um pau no vale do fim Ye ye Eu quero um personagem novo Então só terminar essa daqui Se você pegar os diamantes lá Você já consegue Beleza É 25 que ganha quando termina? Depende de quantas tarefas você concluir Ó não sei se você percebeu Tem uns que correm mais rápido que os outros Vai Naruto! Faz alguma coisa Vai Charuto Vai Charuto O Zonaki Esse Goku Black é bonita? O Goku é diferenciado É Tô gostando Será que cabe mais um aqui? Ah bisco Olha onde eu coloquei o meu ali Caraca mano Eu tava tentando encaixar E não deu Caramba Perdeu Monteiraço Aqui não dá por causa da árvore? Aham A Lara quer colocar os bichos Agora já era amorzinho Tem mais espaço aqui não Só tô vendo os narutinhos Tacando com o Nai Vral pra cima Vai Trau Trau Agora eu vou farmar um pouquinho de money 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 Próxima onda? Ah pode chamar Então bora Pode chamar que não vai dar conta Se não der nós vem de tudo e coloca lá atrás Olha eu já coloquei 4 Goku Black Eu vou colocar os meus aqui atrás Agora porque não vai caber ali mesmo? Vocês roubaram tudo? Só tô esperando aqui pra dar uma Uma upgradeada, level máximo e pronto Cara esse meu Goku tá pegando bastante espaço Mano o que mais pega espaço é esse Super Saiyajin meu pô Ele tem um alcance muito grande Ó tá vindo um monte de poderoso Poderoso Esse poderoso dá grana né? Próxima onda? Vral na diagonal, vambora Já tá vindo Começou a barulheira hein? Começou a barulheira Nossa eu não sei ficar parado mano Fico correndo pro lado pro outro Dá agonia ficar parado A Laura também Vou colocar meu último Gokuzinho lá Já era Coloquei todos os meus Goku Não tem como colocar mais não Mas não tem mesmo? Não mesmo Não mesmo sim senhora, sim senhor Quanto de vida tem cada um? Cada personagenzinho ali ó 240 Deixa eu dar uma upgradeada aqui no bichano Deixa eu ver meus Goku aqui Dois level 2 Aqui level 3 Não, aqui tá level 2 Tá precisando uns upgradeinho hein meu filho E esse Saiyajin aqui não vai ter upgrade não? Vamos Gokuzinho É que o Goku Black tira mais Então tipo, a preferência é É dar upgrade no Goku Black Goku Blackzada Eu fui colocando mais lá Porque por mais que o Monteiro ele tá focado em dar mais lana Eu vou tentar focar em deixar a gente não perder Mas eu não acho que a gente vai perder Eu acho que é mais tranquilo Mas mesmo assim né Melhor prevenir do que remediar Já diria minha mamãezinha Sua mamãezinha? Minha mamãezinha Melhor prevenir do que remediar Tá poxa Olha o barulho Já chama a próxima já e vamos Vamos embora Bora que bora Na maciotinha É Vral na diagonal meu filho Vral pra cima deles Nossa, é Kamekamehapotrukelada Tem que ser né Cara, eu tô ligado que uma personagem Que é a Boo Mano, ela dá muito dinheiro Monteiro Muito dinheiro Então a gente precisa dela hein É, mas então Eu descobri que na loja A cada tempo tipo assim Vai mudando, entendeu? A gente tem que pegar uma loja Que vem a ela Pegar nossos diamantes E comprar E dar o dá Entendeu? Ela não dá dano Ela não dá dano Ela só dá dinheiro É, diferenciado boneco Pai A gente maria Barulheira, barulheira Começar a colocar esses aqui Aqui na frentinha Porque não tem mais o que fazer Tá dando dano Bravo Eu tô quase pôndo no último ali Próxima onda? Vambora Vambora Bora que bora Meu palhaço Meu palhaço aqui Tá fazendo palhaçada Ó, já já Eu passo Monteiro Já Ai Passa eu não Passa eu Vacilagem Vacilagem nada Passou Ai, é uma Vacilagem, mano Nossa, mano Meus Goku Eles estão aqui atrás Eles dão dano aqui na frente, amor Sim, essa é a ideia Próxima onda Então, eu sei que tem personagens que atacam o melhor de longe Personagens que atacam o melhor de frente De frente não De perto Eita Cai aqui embaixo É, cada personagem Eita, poxa Monteiro 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 Ele tropicou ali Foi pra Disney Só abrindo a diferença ali Monteiro Só administrando É Monteiro vai ficar tristinho Vai, Naruto Faz alguma coisa Ninguém não vê o Naruto É, só eu que usei É que a gente já dispensou o Naruto É Poixas Caraca, mano Ele vai fazer uns 20 mil pontos Mais que eu É Que isso, Monteiro Não é pra tanto Olha lá, mano Já tá acabando Já, já tá acabando Não tem como fazer isso tudo, não Talvez uns 10k eu faça Olha lá Olha o chefe Olha o chefinho O mini-chefe Isso aí Eu preciso dele Eu preciso ganhar ele Você precisa ganhar ele? É Eu quero O pau O Goku Black Pra Goku Pink Ganhamos? Ganhamos Isso aqui eu também preciso Gigi Agora deu Agora, amorzinho Eu acho Que você vai ganhar Sua quantidade Pra você aí Conseguir seus Dinamantes Entendeu? Pra comprar suas coisinhas Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cara Pra que? Pra que? Eu tô esperando eles Eu tô esperando eles lançar O Scanor Eu tô no level 6 Eu tô no level 10 Concluí mais tarefa Ganhei uns Uns gordizinha Ó, eu acredito Que você deve ter conseguido Pelo menos 450 Você não conseguiu mais 490 Ó, agora então Clica ali em invocar Invocar É, só não tem Os personagens muito bons Eu não conheço Esses daí O que foi recomendado Pra mim Então seria Melhor eu guardar, né? É, esperar 17 minutos Aí você compra Beleza, beleza Bom Mas ó Acho que Laurinha está mais Do que ensinada Acho que Laurinha agora Pode, talvez Peguei gosto Vou falar pra você, hein Peguei gosto Pegou gosto Vamos ver se Laurinha Vai querer continuar Aí na nossa missão E mano Eita, lasquei Ela ficou pra trás Mas galera É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Se gostou Deixa aquele like Fortalece a firma Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E vamos